Quase 9 horas da noite ainda tem gente namorando a vitrine numa loja aberta no centro da cidade. A cena se repete todo final de ano por causa do volume de vendas em razão do Natal. Há menos de duas semanas da data, os comerciantes já estão trabalhando mais para dar conta. Chegando mais perto do Natal a gente vai ficar até as 10 da noite. Então é dessa maneira que a gente está ajudando o pessoal que sai mais tarde do comércio. Trabalha em comércio mesmo e sai mais tarde. Para quem trabalha no comércio e fica até mais tarde, a época é ideal para faturar. Ganha quem oferece melhores condições para o cliente realizar uma compra. Perto do Natal o comércio em geral fica lotado. Então quem puder ir adiantar suas compras, vir agora, vai ser melhor atendido devido a não ter tumulto e vai encontrar o produto na numeração que precisa. Geuciane também trabalha no comércio como vendedora e aproveitou para fazer umas comprinhas depois do expediente. O bom é que a loja está mais vazia, o pessoal pode atender a gente com mais calma, atender a gente melhor também, né? Que não tem muita gente. Está mais vazia, está mais de boa. Melhor. Eu prefiro nesse horário. As pessoas que trabalham em fábricas, né? Como funcionário público também que não tem tempo de estar vindo até a loja, né? Para fazer suas compras de Natal. Está aí a porta aberta para todos virem. Então, vamos lá. Obrigado.